A primavera está chegando, aos nossos olhos está demorando e estamos cada vez mais sedentos e famintos de ouvirmos a santa palavra de Deus dentro das igrejas, contudo Deus que é o dono do tempo, já vai nos avisando que logo, logo estaremos todos juntos novamente o louvando e glorificando nos santos cultos. Continuemos, meus amados irmãos e minhas irmãs, perseverando na oração e vigiando para que não caiamos em tentação, sempre nos desviando do mal e rogando ao Senhor que corte os laços colocados pelo passarinheiro no oculto de nossos caminhos. Ainda não podemos, por determinação das leis terrenas, adentrarmos em nossas salas de oração com a liberdade que queríamos, todavia, templos e moradas do Espírito Santo que somos, temos a inabalável e legítima liberdade de, em nossa alma e coração, pelas leis do alto, recebermos as virtudes celestiais e por elas sermos sustentados durante esse período de grandes angústias e aflições que estamos enfrentando neste mundo. Aqueles que acreditam nas promessas divinas, jamais ficam confundidos e envergonhados, por isso, não tenha uma fé vacilante e cochilante, mas avivada e despertada pelos dons que o Senhor te deu e que, de maneira nenhuma, deixarão de ser manifestados em sua gloriosa carreira. Que Deus os abençoe, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus e creiam, está se aproximando o momento de mais uma vez nos reunirmos e, quando isso acontecer, sentiremos o fogo da glória do nosso Rei a aquecer as nossas almas, sinalizando-nos que inverno e outono estão passando, indo embora e a primavera, repleta de flores coloridas e perfumadas, chegando e nos anunciando muitas bênçãos divinas, recompensa de Deus aos corações obedientes e pacientes. Amém.